Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma live do nosso Núcleo Jurídico. Hoje contamos com a participação do nosso vice-presidente, Reginaldo Coutinho. Nos acompanham também as doutoras Ellen Licar, Keri Macedo e Isabela Baqueiro. Também acompanho o nosso gerente jurídico, Marcos de Lara. O tema hoje, vamos falar um pouco sobre holding familiar. Nós estruturamos a live, como sempre, tem sido as nossas lives. Primeiro as doutoras vão falar um pouco, vão apresentar o tema. Ao final vão ficar disponíveis para as perguntas, são feitas pelo chat. Nada impede que sejam feitas depois, posteriormente, por telefone ou com suleges. E, ao final, o Marcos vai passar como vão ser os trâmites administrativos para os interessados, como é que eles vão fazer o contato com os escritórios. Então, sem perder mais tempo, doutora Isabela, por favor. Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigada, Fábio. Então, pessoal, essa live hoje é para você sindicalizado, servidor que construiu um patrimônio na sua vida. Aqui a gente não vai falar hoje só de grandes fortunas, dos mega milionários. Não, porque esses já fazem holding há muitos anos. É para aquele servidor que construiu o seu patrimônio. Porque hoje o patrimônio fica em nome da pessoa física. Quando esse detentor do patrimônio falece, ele vai ser transferido a sua herança por meio do inventário. Esse é o comum, todo mundo falece, a gente tem que pensar nisso. E, por isso, a importância do planejamento. Porque quando entra o seu patrimônio dentro do inventário, ele de saída já perde aí 30% do seu patrimônio. E o patrimônio, a ideia é que a gente cresça cada dia mais e não decresça. E com o inventário, só quem já passou por um inventário é que sabe como é conflituoso, como é dificultoso um inventário. Você começa aí pela parte de perda financeira mesmo. Você tem os custos de impostos do governo, honorários advocatícios, custas judiciais, custas cartorárias. Então, assim, é muito grande. Eu tinha uma cliente, um dia foi até engraçado, que a gente estava fazendo a partilha e eram três herdeiros. E ela me perguntou, doutora, mas está faltando outro herdeiro aqui. Não, estão aqui os três. Não, o Estado. Porque ele está levando praticamente a mesma fatia do bolo que eu. E eu achei muito engraçado, porque realmente é isso, né? Assim, você trabalha tanto para conquistar um patrimônio e no inventário você perde muito com isso, né? Tirando o tempo, o tempo também tem inventários que duram anos. Hoje a gente tem um inventário extrajudicial, que facilitou muito, mas são meses, né? E o conflito, eu acho que é o pior, o conflito entre os familiares, né? Enquanto o detentor do patrimônio está vivo, tem sim um respeito ali, né? Mas quando falece, muitas vezes é briga de foice, é briga de família. Um quer uma coisa, o outro quer mais, o outro se acha injustiçado. Então, assim, o inventário, gente, é bom para advogado e para o Estado. Para o detentor do patrimônio, não é interessante. E tem muito cliente que chega aqui perguntando, doutora, mas eu só tenho um imóvel, um carro, pode dar certo? Pode. Para a gente fugir do inventário, pode, gente. Assim, claro que cada caso é um caso. A gente tem que fazer um estudo de viabilidade, sabe? Vai ser quanto o seu benefício? É 5 mil? Vale a pena? Não, a gente vai ter outras formas. Não, é 50 mil, é 500 mil. Vale, vale muito a pena. E por que esse benefício só pode ser usado para os ricos milionários? Não, esse benefício é para todo mundo, tá? E é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês nesse sentido. Tanto é que, por exemplo, a gente não tem essa cultura muito no Brasil de passar o nosso patrimônio para a pessoa jurídica, né? A gente fica só na pessoa física, a pessoa física é pelo inventário. E basicamente é mais ou menos isso, a Ruja, a Kelly vai explicar melhor agora, mas a gente tem essa cultura de que abrir uma empresa é complicado, é só para empresário nato, para abrir é ruim, para fechar é pior ainda. Então, assim, a gente tem que quebrar tabus. A gente está aqui, eu estou aqui hoje, para quebrar tabu, para fazer pensar, para fazer refletir, né? Por que não eu? Por que não? A gente tem que crescer nosso patrimônio e não decrescer. Isso é planejamento, tá? Nos Estados Unidos, ninguém compra hoje um carro que não seja em nome da pessoa jurídica, né? Porque em nome da pessoa física é muito mais caro. Então, assim, são questões culturais e a gente vem, hoje com a internet aí, a gente tem mais acesso, né? Já também foram outras leis mais novas também que melhoraram agora, mas é isso. O que eu deixo a pergunta aqui é, por que não eu fazer, tá? Vamos fugir do inventário, o inventário é para ser para a década passada, tá bom? E vamos seguir. A gente está aqui à disposição, passa no escritório, vamos estudar o seu caso. E é isso, a Kelly vai falar melhor agora sobre a holding e a gente está aí no final para discutir, tá? A Kelly é especialista em direito empresarial e de trabalho e vai dar uma pincelada aí para a gente. Vai, Kelly, é com você. Olá, pessoal, bom dia, obrigado, Isabela. Bom, a holding, pessoal, é uma empresa patrimonial. Ela é constituída com uma finalidade específica de administrar o patrimônio de uma ou mais pessoas físicas, que sejam familiares, tá? A holding, ela é constituída sobre quatro pilares principais. É a organização do patrimônio, a proteção do patrimônio, a facilitação da sucessão, que visa fugir do inventário, sair do inventário, deixar o inventário bem longe das nossas vidas, para ser um pouquinho mais específica, e a economia tributária. Bom, como seria a constituição da holding? Falando de uma forma mais simples e sucinta, para que vocês possam compreender da melhor forma possível. Ao constituir a holding, nós unimos e organizamos todo o seu acervo patrimonial, deixando ele livre, desimpedido, para fazer essa transmissão para a holding, tá? E quando a gente transfere esse patrimônio, que foi organizado para a holding, a princípio, a holding não tem atividade econômica, como falei para vocês, a holding é uma empresa constituída especificamente para administrar o seu acervo patrimonial, então ela não tem atividade econômica a princípio, tá? O que seria organizar o seu patrimônio para transferi-lo para a holding? Seria como, por exemplo, colocar em ordem a documentação dos imóveis que foram adquiridos, mas que por alguma razão ainda estão irregulares, né? De modo mais prático, seria, por exemplo, recolher os tributos que não foram recolhidos, pagar taxas que estão em aberto, registrar escrituras, fazer averbações, realizar transmissão de titularidade IPTU, fazer contratos, sessões de direitos que precisam ser feitos, enfim, é olhar para dentro do seu acervo patrimonial e fazer tudo o que precisa ser feito para deixá-lo indico à lei, ou seja, deixá-lo livre e desimpedido para poder ser transferido para essa holding. Bom, e a partir daí, inicia-se o trabalho para proteção do seu patrimônio, que após organizado, sairá da pessoa física, do instituidor do patrimônio, e passará para a pessoa jurídica da holding, de modo que nenhum problema pessoal desse patriarca consiga afetar o patrimônio da holding. E como nessa holding, inicialmente, nós chamamos, de modo vulgar, de célula-cofre, ela não desenvolve atividade econômica, ela não poderá sofrer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que vem a ser o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu estarei aqui após essa explanação para explicar melhor para vocês. Mas vamos continuar. Por que que esse patrimônio, após ser transferido para a holding familiar, passa a ter uma proteção? Bom, os sócios dessa holding familiar serão todos os herdeiros, que terão suas relações regidas pelo acordo de cotistas, que é como se fosse um contrato social. Esse acordo de cotistas, ele será estruturado com várias cláusulas, como, por exemplo, cláusula de incomunicabilidade, de empenhorabilidade, cláusulas de reversão, cláusulas resolutivas, cláusulas condicionais e muitas outras que se fizerem necessárias, de modo que as questões particulares dos cotistas, que são os herdeiros, também não poderão afetar a holding. O instituidor desse patrimônio, ele continuará gerindo todo o seu acervo patrimonial e sendo usufrutuário do mesmo até o seu falecimento. Então, mesmo que os cotistas sejam os herdeiros, através do acordo de cotista e de todo o desenvolvimento da estrutura da holding, que é um desenvolvimento, é uma estrutura complexa, acho que não cabe aprofundar muito nesse momento, acho que o ideal, o bacana para vocês nesse momento é realmente despertar o interesse e entender o quanto é vantajoso vocês fazerem a holding. Enfim, o instituidor, vocês não precisam ter a insegurança de pensar, bom, mas eu vou transferir o meu patrimônio para uma empresa que no qual os sócios serão os herdeiros, eu não corro o risco de ter alguma perda ou de não conseguir administrar esse patrimônio da melhor forma possível? Não, não existe esse risco. Então, você continuará administrando seu patrimônio, usufruindo, recebendo todos os frutos desse patrimônio até o falecimento. A partir do momento do falecimento, os herdeiros passaram a receber os frutos que você recebia na proporção das suas cotas e a holding passará a ser gerida por um herdeiro que o instituidor do patrimônio tenha escolhido ou até mesmo por um terceiro que ele achar mais qualificado para gerir a holding. Claro que para cada caso se desenvolverá um tipo de holding, nós temos holdings puras, temos holdings mistas, temos holdings com uma célula apenas, com célula cofre, com célula de trabalho, enfim, tudo vai depender da necessidade e da vontade do instituidor do patrimônio. Então, que fique claro que você, apesar de estar transferindo o seu patrimônio em vida, você não perde em nada, pelo contrário, você ganha muito. e aqui no nosso escritório nós temos o hábito de provar o que nós falamos, tá? E agora vocês terão acesso a uma planilha que mostra claramente como é vantajoso constituir uma holding patrimonial, mesmo que você tenha apenas uma casa, tá? É importante deixar claro para vocês também que nessa holding não vão só os bens imóveis. Nessa holding vocês podem colocar ações, dinheiro, vocês podem colocar motos, vocês podem colocar joias, vocês podem colocar cotas de outras empresas, vocês podem estar colocando tudo o que vocês entenderem que tenha valor e que vocês queiram que esteja dentro da hold. É um ponto, um ponto importante que eu estava esquecendo aqui, no momento da organização, da documentação dos bens de vocês para que eles possam ser transferidos para a hold, também é o momento de resolver toda e qualquer questão que haja na sua vida patrimonial em relação à penhora. Por quê? Porque se a gente não resolve a questão de um bem que tenha sofrido penhora na matrícula do seu imóvel, ele não vai poder adentrar o acervo da célula cofre. Ok? Então, é o momento de colocar tudo o que você quer proteger em dia e em ordem. Nós estamos aqui para auxiliá-los nisso também. Ok? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Ellen Kark, que é especialista em direito tributário, e ela vai estar explicando para vocês de forma prática, através dessa planilha, como é vantajoso vocês correrem para fazer essa holding aqui com a gente, o pessoal do CintiLegs. um beijo no coração, até a próxima. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu queria dizer que é uma, é muito gratificante estar participando dessa live, e vamos lá, né? Dois pontos principais quanto à eficiência tributária de uma holding familiar, é a gente se ligar no imposto de transmissão de bens imóveis e no imposto de transmissão por doação, né? Causa mortes ou causa mortes. O que que acontece? Sobre o ITBI, existe uma imunidade tributária disposta lá no artigo 156, parágrafo 2, inciso 1, da Constituição, que trata que não incide o ITBI na transmissão de bens, né? Para integralizar, de bens da pessoa física para integralizar a pessoa jurídica. Então, o que que acontece? Quando a gente transfere, vai integralizar os bens, né? Da pessoa física, o que tem acontecido normalmente é que a gente não paga esse TBI. No entanto, nem todos os estados da federação são pacíficos quanto a isso. A gente vai encontrar alguns estados com o próprio DF que vai se posicionar no sentido de não aceitar essa imunidade por completo desse imposto. Então, o que que a gente acaba aconselhando ao nosso cliente? Que pague, né? Que faça o recolhimento do ITBI, como eu vou mostrar aqui no exemplo da planilha para vocês, mas que depois a gente ajuize uma ação e consiga restituir esse imposto. Porque a gente tem, porque a gente tem, como é que eu posso dizer, fundamentação legal para conseguir isso, certo? Um outro ponto é quanto ao ITC-MD, né? Na verdade, é quanto ao valor do bem que a gente vai declarar nessa empresa. Quando a gente vai, lá no artigo 142 do regulamento geral do imposto de renda, a gente tem também uma situação em que a gente pode fazer a declaração desses bens de acordo com o que foi declarado lá no imposto de renda. Por exemplo, a gente adquiriu um bem, vamos supor que hoje o valor de mercado dele é de 10 milhões de reais. Só que lá no início, quando você comprou ele, que começou a declarar no imposto de renda, você começou a declarar ele apenas por 6 milhões. Então, aqui, a gente vai conseguir usar esses 6 milhões para ser a base de cálculo de todos esses impostos que a gente vai precisar pagar. Ou seja, só daí a gente vai conseguir uma economia enorme. Então, vamos para a planilha. Aqui, a gente preparou um comparativo do inventário com alguns tipos de holding familiar. na proporção que eu for explicando, vocês vão compreender melhor. Bom, aqui, aqui no inventário, a gente vai ter que usar o valor de mercado, o valor venal do bem. Então, aqui a gente já começa usando um valor muito maior. E aí, a gente vai ter os custos com cartório de notas, que é em torno de 50 mil reais, junta comercial, aqui no inventário, a gente não vai precisar pagar. E TBI também não. Certidões no cartório, a gente vai gastar em média 2 mil reais. O cartório de registro de imóveis, para fazer a verbação, a gente vai gastar em média 50 mil reais. O ITCMD. O ITCMD, gente, ele é o imposto que ele já dispõe, na legislação dele, já dispõe as faixas de acordo com os valores do patrimônio. Então, o que acontece? Quanto maior o valor, no caso aqui é o valor de mercado, maior vai ser a faixa de tributação. Então, no caso de um patrimônio de 10 milhões de reais, a faixa é de 6% desse imposto. Então, aqui a gente já vai pagar 600 mil reais só de TCMD. E aí, o que eu trago a reflexão para vocês? Quem tem 600 mil reais para simplesmente dar na hora do inventário? Eu acredito, eu acho muito difícil muita gente ter, né, gente? E sem contar que esse valor de 600 mil, ele tem que ser pago à vista, tá? E quando a gente consegue um parcelamento, a gente só consegue também o documento de transferência após o término desse parcelamento. Então, também não é vantajoso, né? Quanto ao advogado aqui no inventário, a gente seguiu a tabela da OAB, né? A gente colocou o percentual de 7%, que dá em torno de 700 mil reais desse patrimônio. Contador aqui, a gente não vai precisar. Então, olha só o valor total que vai custar para a gente esse inventário. 1 milhão 402 mil reais. Isso representa, gente, 14% do patrimônio, tá? Que a pessoa vai perder, né? A pessoa não, a família dela, né? Vai perder, fora tudo que as meninas falaram, né? A briga entre os herdeiros, o tempo. Então, assim, eu acho que aqui já dá para perceber, assim, claramente como o inventário é menos vantajoso e, né? como ele pega realmente uma fatia do nosso patrimônio. Agora, vamos para a hold, né? Aqui, é uma hold, nesse exemplo, rosa, que a gente pode observar, essa hold familiar, ela é a comum, né? Então, aqui a gente vai colocar o valor declarado no imposto de renda, né? Do patrimônio, que já é menor do que o que a gente tem que declarar no inventário. E aí, vamos lá. Cartório de notas, a gente não vai precisar gastar com cartório de notas. Junta comercial, porque a gente vai precisar fazer pelo menos umas três alterações contratuais. Então, isso daria em torno de R$ 1.200. O ITBI, como vocês podem ver, a gente colocou nos três exemplos. Por quê? Porque como ainda não é uma coisa pacífica, eu prefiro apresentar todos os riscos para o cliente, o cliente ver qual é a melhor situação para ele e só então ele, né? A gente pedir a restrição, a gente faz o pagamento, né? A gente aconselha o cliente a fazer o pagamento e depois a gente entra com o pedido de restrição. Então, aqui no exemplo, eu coloquei todos com o ITBI, tá bom? A alíquota de TBI aqui no DF, por exemplo, é de 3%. Então, daria em torno de R$ 180 mil. Quanto às certidões, as certidões aqui na Rode a gente não vai precisar. Quanto ao registro, né? No cartório de registro de imóveis, a gente vai precisar averbar esse patrimônio. Então, a gente vai gastar em torno de R$ 30 mil. Já é menos porque a base de cálculo, né? Aqui do valor do patrimônio já é menor. Então, aqui a gente já pode observar uma diferença enorme, né? No valor que a gente vai gastar no cartório. Quanto ao ITCMD, como o valor que a gente está usando é o valor declarado e ele é menor, a faixa do ITCMD também vai ser menor. Então, aqui, nesse valor de R$ 6 milhões, vai ser apenas de 4%, né? Sendo R$ 240 mil. Com advogado, esse é o valor normalmente, né? Cobrado, mas não necessariamente é o que a gente cobra, tá bom? é só a título de exemplificar, tá? E o contador assistente que a gente vai precisar também é em torno de R$ 1.200. Mas aqui no total, vocês conseguem observar a diferença gritante, né? Que a gente tem do valor de custo da holding em relação, uma holding comum em relação ao inventário. gente, é uma economia financeira de quase R$ 1 milhão de reais, né? É um percentual de 62% de economia e representa apenas 7,9% desse patrimônio. E assim, no caso do ITCMD, o ITCMD a gente vai pagar na hora de fazer a doação desses bens para os herdeiros. Então, o que acontece? A gente pode ir simplesmente fazendo aos poucos. Você pode receber um dinheiro, não, vou integralizar, vou fazer a doação de 30% do meu patrimônio e aí eu pago primeiro a alíquota em cima desse valor. E assim, vou pagando aos poucos até conseguir doar todos os bens. Então, é uma coisa que a gente consegue se planejar, se organizar e ter uma economia gigantesca, como vocês podem ver. aí vamos para esse outro exemplo, holding familiar comum com domicílio fiscal mais vantajoso. O que é esse domicílio fiscal mais vantajoso? Quando a gente vai fazer a tributação dos bens imóveis, desculpa, bens móveis, a gente pode escolher o domicílio fiscal. Então, aqui no exemplo, a gente colocou, como vocês podem ver, o ITC-MD com uma alíquota de 2%. Por quê? Porque aqui, no DF, é de 4%. Mas lá no Maranhão, inclusive, minha terra, um abraço para todo mundo, é de 2%. Então, a gente pode escolher que lá seja o nosso domicílio fiscal quanto a esses bens móveis. Então, a gente já vai ter uma economia maior ainda. mas vamos ao início do exemplo. Aqui, novamente, a gente usou o valor declarado no imposto de renda, cartório de notas, a gente não vai precisar, junta comercial, a mesma situação, né, da rua de familiar comum, a gente vai precisar fazer as alterações contratuais, então a gente vai precisar pagar, desembolsar em torno de 1.200 reais. O ITBI, né, que eu já expliquei, que a gente pode pedir a restrição depois. As certidões, a gente não vai precisar, o cartório de registro de imóveis, a gente vai precisar, mas a base de cálculo é menor, né, então a gente vai desembolsar em torno de 30 mil reais. O ITCMD, a gente vai escolher o domicílio fiscal mais vantajoso, né, e vai conseguir aplicar uma alíquota menor, né, em cima desse valor, ficando em torno de 120 mil reais, 120 mil reais. o advogado aqui, por conta desse trabalho, né, de ter que mudar esse domicílio fiscal para um outro estado, como é um pouco mais de trabalho, também a gente aumentou um pouco aqui o valor do advogado, o contador assistente é a mesma situação, mas ainda assim, a gente consegue vislumbrar uma economia gigantesca, né, Olha só, como na, escolhendo o domicílio fiscal, a gente ainda consegue economizar mais ainda. Foi, o custo aqui dessa holding foi de 360 mil e 800 reais. Comparado ao inventário, a economia financeira é de mais de um milhão de reais. E aqui a gente só gastaria, só representa, né, esse valor, esse custo, só representaria 6% desse nosso patrimônio. E vamos para o último exemplo. Esse último exemplo é como a Kelly mencionou. A gente pode ter certeza que não existe uma receita pronta contra a holding. A gente precisa realmente analisar toda a realidade da família, do patrimônio, né, ver o que, quais que são os objetivos, né, com essa Constituição, mas, normalmente, a possibilidade de ter essa maior quantidade de células. A célula COF, a célula de atividade operacional e uma célula que vai, como é que eu posso falar, controlar essas outras duas. Então, nesse caso mais complexo, né, vamos para o exemplo, que vocês vão entender melhor. Aqui a gente vai usar, novamente, o valor declarado, bem, né, 6 milhões, o cartório de notas a gente não vai usar e aqui, por conta dessas, dessa maior quantidade de células, a gente vai precisar fazer mais operações contratuais. Então, a gente vai gastar um pouco mais lá na junta comercial, né, gastando em torno de 2.800 reais. O ITBI, novamente, a gente vai pagar, né, com a pretensão de restituir após isso. As certidões, a gente não vai precisar. O cartório de registro de imóveis, a gente vai precisar, né, averbar essas questões. Vamos gastar em torno de 30 mil. O ITC-MD, a gente vai aplicar, aqui nesse exemplo, eu vou aplicar, novamente, a alíquota de 4%, tá bom? Não é quanto a questão, né, do domicílio fiscal, então vai ser em torno de 240 mil reais. por conta dessa maior quantidade de células também, a gente vai cobrar um pouco mais caro, né, esse valor aqui é só exemplificativo, e o contador assistente também a gente vai precisar pagar um pouco mais caro. Então, o total aqui, com essas três células, colocando atividade operacional e tudo mais, a gente vai conseguir ainda uma economia de quase um milhão de reais, né, gastando apenas 8,1% desse patrimônio. Então, gente, acho que aqui a gente já consegue visualizar bem como essa, desculpa, olhei para as perguntas e desconcentrei, mas a gente consegue visualizar claramente como a holding familiar é mais vantajosa do que o inventário. então é isso, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha ficado claro para vocês isso, né, todas essas questões, essa diferença de custos, né, que a gente pode visualizar entre o inventário e a holding, e a gente está aqui disponível, tá, para tirar as dúvidas de vocês, entrem em contato com o sindicato, marquem um atendimento conosco, que a gente com certeza vai conseguir planejar, né, fazer esse planejamento patrimonial mais adequado para a sua realidade, tá bom? Então é isso, pessoal, obrigado. Doutora Ellen, excelente, excelente apresentação, colocando algumas questões também para os nossos filiados, que alguns são mais leigos nesse assunto, A Holding Familiar é uma empresa, né, que, não sei se está falhando o meu vídeo, a Holding Familiar é uma empresa que ela participa de outras empresas, normalmente eu constituo ela com algumas vantagens, né, eu constituo uma empresa para blindagem patrimonial, como foi dito, né, eu tiro os patrimônios que estão no meu nome, mando para a minha empresa que eu criei, e aí, por exemplo, se eu responder numa ação perante o TCU, o TCU não teria como atingir esse meu patrimônio que foi transferido, é claro que eu não posso transferir esse patrimônio depois que eu já estou respondendo o processo, né, então seria uma espécie de fraude de execução, ou fraude contra credores, né, então eu tenho que transferir isso antes de qualquer problema. Exatamente, exatamente. Eu tenho um aspecto tributário, né, então, por exemplo, assim, se eu tenho imóveis, que eu loco, eu estou alocando algum imóvel meu particular, eu tributo na pessoa física, no momento em que eu transferir isso para a pessoa jurídica, eu vou passar, a minha pessoa jurídica vai tributar, e normalmente a tributação da pessoa jurídica é mais baixa. Exato, exatamente. Tem a questão essa da imunidade, né, da tributação, então, quando eu transfiro para integralizar o capital social da empresa, eu tenho imunidade, né, a Constituição, ela diz que eu não pago o ITBI para transferir os meus bens para a empresa. Exatamente. Salvo se essa, se ela for com finalidade imobiliária, se a minha holding, a atividade preponderante dela for uma finalidade imobiliária, normalmente os municípios tributavam, o ITBI é municipal, o tributo municipal. Exatamente. Só que aí... Tem uma decisão recente do Alexandre de Moraes que diz que mesmo nesse caso, se for bens imóveis, eu não tributo, só no caso de fusão, cisão ou incorporação, mas fica limitado ao meu capital social. Então, por exemplo, se meu capital social é um milhão e eu integralizo um milhão, eu não pago nenhum tipo de TBI. Então, a princípio, é isso que está vigorando, salvo engano no Supremo, é isso que está vigorando. Não sei, doutora Ellen, quer? Exatamente. O que acontece? Não existe nenhuma... Assim como não existe uma decisão que diga, ok, vocês têm a imunidade, também não existe uma decisão que diga que não existe a imunidade. Então, o que acontece? Existe um julgamento no Paraná que foi tratado dessa situação em que o juiz ele fez exatamente essas colocações que você fez, mas não entrou, não julgou o mérito da questão, né? Apenas negou o provimento do agravo. então, não existe realmente uma fundamentação de que essa imunidade tributária não exista. Então, por isso que o que a gente aconselha, né? Como eu falei, a gente aconselha o contribuinte a pagar o tributo, o ITBI, e após isso a gente fundamenta, a juíza uma ação e fundamenta com tudo que a gente tem na lei que dispõe sobre isso para conseguir e a restituição desse valor. Perfeito, perfeito. E a última vantagem que eu vi que vocês falaram muito bem que é a antecipação de herança, né? No momento em que eu crio uma empresa que é uma holding e eu transmito para os meus filhos as cotas, eu antecipo depois todo o processo de inventário, né? Um dia que eu morrer eles teriam que enfrentar todo o processo moroso, custoso do inventário. No momento em que eu transferi para a empresa, a empresa tem cotas, então eu dou 50%, eu tenho duas filhas, 50% para uma filha e 50% para a outra. Então eu já antecipei minha herança, eu tenho a blindagem matrimonial e eu tenho a vantagem tributária, né? Então acho que foi isso que as doutoras colocaram muito bem, né? Agora eu ia passar para as perguntas, parece que a primeira pergunta é do nosso vice-presidente, o Reginaldo Coutinho, então vou passar a palavra para ele. Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, doutora Isabela Baqueiro, doutora Kelly Macedo, doutora Helen Liká, Marcos Delara, que também nos acompanha, parabéns pelo Sindileges, parabéns à equipe do Sindileges, à equipe do jurídico que trouxe esse tema tão relevante para a nossa categoria de servidores para a nossa categoria de filiados, tenho certeza que teremos alguns colegas que ainda não são filiados nos procurando para saber como participar, como ter acesso a esse planejamento sucessório, basicamente, pelo que a doutora Kelly Macedo nos trouxe, é uma organização e proteção do nosso acervo patrimonial, facilita todo o processo sucessório, traz aí, doutor Fábio levantou bem alguns fatores positivos, o planejamento, a parte da imunidade da tributação, a parte da blindagem patrimonial, doutora Ellen, uma pergunta que eu recebi de alguns colegas também aí da área da contabilidade, essa é uma característica dos nossos servidores, os nossos filiados, eles são sempre proativos, estão sempre ali tentando buscar o melhor modelo que se adapte à sua realidade, então, eu acho que esse nosso tema, esse tema que a gente apresenta hoje para casa, para os nossos colegas, ele é muito relevante para que eles consigam tomar uma melhor decisão. Então, uma das perguntas que eu recebi dos nossos colegas é de respeito à possibilidade jurídica, qual que é a base jurídica para que eles utilizem o valor declarado do Imposto de Renda e não aquele valor que seria o valor de mercado, caso ele queira fazer uma transferência entre os herdeiros, caso os herdeiros assumirem a hold queiram fazer a transferência do bem. Então, toda a nossa base de economia que a senhora apresentou muito bem em famílias, naquelas três hipóteses, estaria, claro, tem alguns benefícios, mas também nessa base de cálculo utilizado para valorar o bem. essa foi a pergunta que eu recebi, gostaria que você pudesse explicar melhor para a gente. Certo. O que acontece? O artigo 142 do decreto que regulamenta o Imposto de Renda, ele dispõe o seguinte, vou dar uma lida que é para vocês conseguirem entender melhor. As pessoas físicas poderão transferir as pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens ou pelo valor de mercado. Então, eu acho que já consegui responder, está no artigo 142 do Regulamento Geral do Imposto de Renda, então a gente pode escolher, o contribuinte ele tem esse poder de escolher e lógico que na maioria das vezes o valor histórico, como a gente fala, é que vai ser realmente o melhor para ser aplicado todas as outras alíquotas de imposto. Está ok? Respondi a dúvida? Obrigado, doutora. Certo. Perfeito. Vamos passar para as próximas perguntas aqui, que tem hoje algumas perguntas no chat. Vamos ver. Regina Brandão, cheguei agora. A cláusula de inalienabilidade é obrigatória? Quais os impostos e custos? Obrigado, Regina. Então, passando a palavra às doutoras. Não, nenhuma cláusula é obrigatória, Regina. Esse contrato, esse acordo de cotistas vai ser regido, redigido de acordo com a necessidade do instituidor do patrimônio e com a vontade dele. Por exemplo, a gente pode colocar uma cláusula de inalienabilidade no sentido de que nada do acervo patrimonial pode ser vendido para um terceiro, mas pode ser vendido entre os herdeiros. Certo? Ou pode ser vendido para um terceiro desde que maioria simples ou absoluta dos herdeiros concordem. Então, nós temos o conhecimento e o domínio das cláusulas mais vantajosas para serem utilizadas na formatação da célula corte. Mas tudo vai depender da sua vontade, da sua necessidade. Inclusive, existem instituidores de patrimônio que dizem assim, olha, eu quero que a holding exista enquanto eu estiver em vida, mas após o meu falecimento cada um recebe o que é seu devido ali dentro e vida que segue a holding é grosso modo exterminada. Mas é muito raro de acontecer porque a holding é muito vantajosa para a proteção do patrimônio como a gente explanou aqui na palestra. Perfeito. Também acho que a preocupação dela é, por exemplo, eu tenho duas filhas, uma está com nove e outra está com cinco anos. E aí elas são novas hoje, eu vou transferir o patrimônio para elas, elas vão crescer passados 18 anos e aí, como elas são sócias, elas vão poder dispor desse patrimônio. Mas assim, respondendo essa dúvida, normalmente, como é que se faz? Não se põe em cláusula de inalienabilidade, mas se coloca, eu seria o gestor da minha holding e eu teria uma cláusula de usufruto permanente. Então, eu vou ser usufrutuário dos meus imóveis e eu vou ser o gestor da holding. Então, eu administro os meus bens, não passaria para os meus filhos. Acho que foi nesse sentido que ela quis perguntar. Então, assim, normalmente, as doutoras vão fazer um estudo do caso e vão fazer uma, igual eu diria um amigo, uma química que fique exatamente contemplando todos os interesses dos filiados. Isso mesmo. O Aníbal, ele pergunta aqui, Aníbal Moreira Jr. Obrigado, Aníbal, pela participação. Pode colocar bens financiados como imóveis, por exemplo? Assim, pode, assim, poderia fazer, o problema é que o banco às vezes não aceita, porque vai transferir a titularidade para a empresa. Então, esse é o problema. Você pode colocar como patrimônio social, só que o bem, você que está garantindo o bem, o financiamento é contigo. Quando transferir para a empresa, ela vai ser a garantidora. Então, eu não sei se o banco vai permitir essa transferência. Não sei se a doutora saberia explicar melhor isso. É isso mesmo. Quando você aceita, é. vamos ver, Thiago Vaz, pode colocar criptomoedas também na sociedade? Qualquer bem de valor pode ser colocado como integralização de capital social. Sim. Essa também é uma dúvida que eu tenho. Apartamentos em outros países também pode? Eu não lembro se pode, pode também. Pode. Aqui. Dani, Salim, mas eu posso vender esse patrimônio e desfazer dele se necessário? Pode. Pode. A holding vai ser uma comercialização de pessoa jurídica para pessoa física ou de pessoa jurídica para pessoa jurídica, mas pode ser comercializado. E ainda se a pessoa é a própria administradora da empresa, ela vende no momento que quiser. É liberdade. Vamos ver. O que é integralizar os bens? Integralizar os bens é transmitir o patrimônio para a pessoa jurídica, seja em dinheiro, seja em imóveis, em criptomoedas. O termo empresarial como integralizar significa que eu tenho 5% de uma empresa, vamos supor, eu tenho 6 milhões de reais dentro de uma empresa, certo? Cada cota vale um real. Eu sou uma cotista que tenho 30%, ou seja, 3 milhões, 333,33, um exemplo. Então, eu tenho que pegar esse valor, eu tenho que comprovar que eu integralizei esse valor de alguma forma dentro da empresa. Isso é a empresa que exerce atividade econômica, que não é o caso da holding familiar que nós estamos trazendo aqui para vocês nesse momento. Claro que no caso das pessoas que têm o patrimônio que utilizam para angariar alugueres, a gente vai ter que fazer uma célula cofre, certo? Que não tem atividade econômica e uma outra célula que tem atividade econômica. E o benefício tributário é até maior para essa que tem essa atividade econômica, mesmo que seja simples, como o recebimento de aluguel. Mas, de forma mais simplificada, integralizar, é transferir o patrimônio da sua pessoa física para a pessoa jurídica que é a holding. Perfeito, perfeito. Até para ser bem atécnico, não é? Isso. Eu tenho uma empresa, então, eu tenho basicamente duas maneiras de botar patrimônio lá dentro. Eu tenho, eu sou um sócio, então, eu preciso integralizar o capital social, eu vou definir na minha holding um capital social, um milhão, dez milhões, quinhentos mil. Eu integralizo e eu tenho as minhas cotas e eu posso crescer as minhas cotas botando dinheiro, então, eu ponho o dinheiro e cresço as minhas participações na sociedade. Então, é mais ou menos isso o poema. É assunto que acho que tem que ser visto e revisto para compreender bem e bem encaixar em nossas situações. Então, Luiz Carlos, as doutoras vão fazer exatamente isso. Tu vai trazer o teu caso, elas vão fazer essa análise e vão dizer qual seria o melhor perfil para a tua situação. Então, dependendo do, é isso que vai ser feito a partir de agora. Tem uma pergunta aqui antes. Qual é o momento de fazer a holding? Meus filhos ainda têm sete anos. Ontem. Ontem é o momento. Agora é o momento. quanto mais rápido você fizer, mais você vai economizar, mais problemas você vai evitar. E em relação à sua vida financeira, você vai estar se resguardando, crescendo o seu patrimônio, como a doutora Isabel explanou, pagando menos impostos, tendo uma economia de modo geral em torno de 80%. Então, aí vocês reflitam se vale a pena. Tanto em relação à venda, à comercialização do patrimônio, caso vocês precisam vender, precisem comprar, tudo é mais barato. Tudo é... E mais seguro. Mais barato e mais seguro. Então, esse é o momento. Perfeito. O Aníbal, novamente, se você tem uma fração de um imóvel quitado, você pode blindar somente a sua fração, por exemplo, um nono de uma fazenda? Responda, Ellen. Isso, em tese... A gente precisa analisar, o caso concreto, mas, no meu ver, sim. A gente consegue. Fica blindado. Fica blindado. Na parte dele, agora, por exemplo... Na parte dele, exatamente. Porque é como se fosse a cota dele. Ele vai transformando, transformar isso num valor, a gente vai transformar isso num valor e vai colocar na holding como quantidade de cotas que equivale àquele PI, aquela fração dele. Em relação às dívidas dele, ele fica seguro, o Aníbal fica seguro. Agora, por exemplo, como ele tem uma propriedade em condomínio, isso se chama condomínio, então, se algum outro dos condôminos tiver problema, de repente, eles podem fazer uma alienação compulsória, eles podem vender... Exatamente. Compulsório. Aí, tu vai receber o teu um... um dono. Só que, assim, ele fica blindado em relação às tuas dívidas. Isso fica blindado. Não, olha só, o que acontece? Por isso que a gente fala que não tem receita de bolo, né? Tudo tem que ser analisado, caso a caso, para a gente poder entender qual que é o melhor... a melhor forma de fazer. Então, talvez, esse bem não fosse ideal para colocar na holding coffee. Por isso que a gente tem que analisar os riscos, né? Também, do que a pessoa tem de patrimônio. Porque, às vezes, olha só o que pode acontecer. Ela tem um galpão, né? Que ela aluga. Mas vai que esse galpão pegue fogo. E aí, ele morre dois funcionários. Então, também, ele está passível de pagar uma indenização, né? Então, assim, tem que realmente ser analisado, colocar as coisas, né? Assim, bem transparente, ser bem transparente com o cliente para que ele entenda que cada... Como qualquer negócio, há riscos. com qualquer negócio, alguns fatores são de risco. Então, assim, é muito individual de cada caso concreto. A gente não tem como analisar todas as hipóteses, né? Exatamente. A gente tem como responder no que dá, né? Exatamente. Os filiados têm essa compreensão. Por isso que é melhor fazer o quê? Marcar um agendamento, agendar, né? Um atendimento com a gente para a gente conseguir analisar toda a realidade daquele sindicalizado para aí sim a gente conseguir dar um parecer concreto, né? Sobre a situação. Deixa eu fazer um... Posso fazer um parênteses? Em relação a essa pergunta? Temos tempo ainda? Posso fazer? Posso? Dá um favor. Bom, deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Esse termo blindagem, ele é um termo muito, muito pesado, quando a gente faz a holding familiar sem exercício de atividade econômica, não há riscos. Vocês não correm nenhum risco, tá? Então, por isso que a gente chama essa holding familiar sem atividade econômica de célula pobre. Quando a gente precisa criar uma outra célula, é porque a essa célula, dessa célula aqui, decorrem várias outras células. Quando a gente cria essa outra célula da onde tem atividade econômica, todo exercício de atividade econômica contrai obrigações, responsabilidades, compromissos. Então, os riscos decorrem daí. Mas, vejam bem, se vocês têm uma célula que desenvolve atividade econômica, mas todo patrimônio que essa célula compra automaticamente é transferido para a célula cofre está seguro. Então, nós podemos ter uma célula cofre que tem todo o patrimônio, mesmo o patrimônio dessa célula que desenvolve atividade econômica, e nós vamos fazer uma sessão onerosa dos patrimônios que precisam ser utilizados dessa célula cofre nessa célula onerosa. Resumindo, a única coisa que essa célula onerosa tem são os frutos. Que vai ter uma outra célula ali que foi criada, que também terão como herdeiros os sócios, essa célula cria uma controladora, onde o sócio da controladora é a holding, a controladora cria essa célula onde se desenvolve a atividade econômica e quem é sócio dessa célula que desenvolve a atividade econômica é a controladora. Tudo sem bens imóveis, sem patrimônio de valor, ela só utiliza como se ela alugasse lá o bem fosse cedido para ela produzir o dinheiro, mas o que é dela é o dinheiro, patrimônio não. Então, dessa forma, o seu patrimônio fica seguro, não tem uma ligação, porque o sócio dessa célula operacional é a controladora e a sócia da controladora é a holding lá em cima e os sócios da holding lá em cima são os herdeiros. Então, as coisas não se comunicam e a gente não deixa patrimônio na holding operacional. Dessa forma, a gente pode concluir que há essa proteção do seu patrimônio. Claro que para isso o instituidor tem que concordar com tudo. E é, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco. É porque é bem complexo, até isso que eu ia comentar agora, estava esperando você terminar. Porque, gente, é realmente bem complexo, é muita célula, muito bem, que vai passar para outra célula e não sei o que. é realmente muito caso a caso o objetivo do cliente, a realidade patrimonial dele. Então, é isso. Vamos para a próxima. Agora, a Magda, por interesse dos herdeiros no futuro, pode desfazer o contrato? Eu não sei qual o contrato que está falando. é o contrato de cotistas, eu acho. Depende. Vai depender do que o instituidor tiver definido. Porque vocês precisam lembrar que ele é o dono do patrimônio. Então, mesmo após o seu falecimento, as coisas vão correr do modo que ele tiver decidido em vida. O próximo, Luiz Carlos. Não compreendi bem o que é uma holding por células. É bem técnico esse assunto. É um assunto bem técnico. Cada célula é uma empresa. Eu acho que assim fica mais fácil de você compreender. Perfeito. Eu também não tinha escutado por células também. Eu nunca tinha encontrado. Porque holding é uma... Tu tem a controladora que participa de outras. Aí vai dividindo... É que internamente aqui no escritório e entre alguns colegas que são especialistas na área, a gente trata dessa forma. De célula. Cada célula vai ser um CNPJ. Isso. Assim. Sim, perfeito. Renato Dantas. Caso o instituidor da holding, patriarca, matriarca, desejarem vender os imóveis após doarem aos herdeiros na holding, como deve fazê-lo? Quais os tributos incidentes sobre esta operação? Você pode repetir a pergunta? Caso o instituidor da holding desejarem vender os imóveis após doarem aos herdeiros da holding, como deve fazê-lo? Isso a gente já respondeu lá acima, né? Olha, tu vai ser o administrador da sociedade. Então, pode vender independente dos... E o imposto é de CNPJ, é um imposto reduzido mesmo. Quais os tributos incidentes sobre essa operação? Aí depende, né? Também qual seria a atividade. Se é venda de imóveis, alguma coisa assim, ele tributa, assim, se não tiver no passivo imobilizado, acho que é 6%, 5%, 6% sobre o valor total da venda. Enquanto tu vai tributar 15% sobre o ganho na pessoa física. Então, tu já tem uma grande vantagem. Agora, se tu deixar no passivo imobilizado, é 15% também da Zebra. Então, o contador tem que estar esperto nisso. Deixa eu ver, perdi. Perdi aqui as perguntas. Ah, está aqui. Algum herdeiro pode ficar fora da holding familiar e de uma empresa para gerir imóveis apenas? É situação delicada, né? Deixar um herdeiro necessário fora da holding. É, isso não pode, assim. A holding tem que seguir a legítima, tá? Isso, assim, é muito fato. Não tem como a gente retirar um herdeiro. Não tem. Tem que respeitar a legítima. Tem que respeitar a legítima. A IDCPR, tema 796, está citando o tema 796 do Supremo. Então, o Supremo vai dizer, olha, aquilo que ultrapassar o capital social da empresa, tu não tem imunidade tributária. Então, é mais ou menos isso que ele está citando. Tem uma 796. É do Alexandre de Moraes, se eu não me engano. É, porque... Se eu tenho um capital social de um milhão e eu integralizar dois milhões, eu vou pagar a ITBI sobre um milhão, né? Que seria o que ceder o capital social. É porque não é capital social nesse caso. É, se for a holding que não tem atividade econômica. É diferente. A holding, ela é uma empresa criada para administrar patrimônio, né? Então, pode ter atividade econômica ou não. No caso, com atividade econômica seguiria essa risca. Mas, sem atividade econômica, não. A tributação é a mesma. Você pode doar mais, colocar mais. Mas, daí, não teria mesmo a não financeira? Ela não tem que ter um capital social? Não, porque não tem um limite. Você pode acrescer. Eu posso colocar o limite que eu quiser, né? Seu sono. Isso. Se eu colocar um limite baixo, aí eu vou tributar. você colocar um limite bem alto, teria problema. Qual o custo mensal da manutenção de uma holding familiar? Saberia, se precisar, assim, não? Ou teria que fazer o custo? Depende. Não é alto o valor. Por exemplo, se não tem atividade econômica, você vai, o custo contábil é aquela relação anual apenas, né? Você não precisa estar ali todo mês contabilizando. Então, o seu custo é com a contabilidade que aqui pelo escritório, né? A gente tem uma parceria que ele cobre em torno de um salário e meio a dois salários mínimos por mês, né? Então, não é um custo alto. E, dependendo da qualificação da sua holding, você vai ter gasto com acompanhamento jurídico ou não. Então, é como as meninas trouxeram todo o tempo. Varia muito de caso para caso. O custo, você tem para formar, para constituir a holding, o seu custo maior. Ainda assim, bem menor que de um inventário, bem menor que da comercialização normal, da tributação normal nas atividades de mercado do dia a dia. Tá? Mas, para a manutenção da holding, o custo é muito baixo. perfeito. Seria interessante ter um quadro com as especificações que a doutora Kelly falou há pouco. Sim, acho que pode disponibilizar também o exemplo. Seria um exemplo... Mas sobre o quê? Sobre as células? Eu não sei se sobre as células ou sobre a tributária, né? Não sei se também foi sobre a... A tributária da E. A gente pode disponibilizar a planilha, mas, quem sabe, a gente pode fazer um material, né, gente? Um resumo para deixar disponível para todo mundo, né? Com uma cartilha mesmo. Uma cartilha, isso? Sim, gente. Então, as doutoras vão fazer uma cartilha, assim, dando algumas... Se já foi feito um vídeo, né? Se vocês não assistem, não assistam. E aí, pode fazer uma cartilha também. Pode, pode sim. Pode ser feito. A próxima pergunta. E se o herdeiro abrir mão? Se o herdeiro abrir mão das cotas sociais, né? Das cotas. Aí faz uma limitação, né? E tu tem a... Afex societatis também, né? Tem o problema de entrar um terceiro estranho no quadro social. É. Aí, se não tiver sido definido no acordo de cotistas, a gente segue o Código Civil, né? E diz que daí depende da... Preferência. Tem a preferência, primeiro, das pessoas que já estão lá, se eles não compram. Aí, pode ser vendido para um terceiro e aí tem que ter a anuência dos sócios, enfim. Tem a possibilidade também da cláusula de reversão, né? Que a cota volta para o titular do bem. Para o titular. É, tem... Aqui tem uma razão. Servidor público, sei lá, administrador de holding não tem impedimento, pois servidor não pode ser administrador de pessoa jurídica. Eles deram... Eu não tinha pensado nisso, mas eles deram uma ampliação muito grande nesse impedimento, né? De servidor público. Em tese, isso aí seria uma... Poderia ser uma holding que não participa de atividade econômica, mas eles têm dado uma interpretação bem lata sobre isso. aí, de repente, fazer uma administração da esposa. Teria que pensar, né? No caso concreto. Teria que falar em terceiro como administrador, né? Isso, que precisa do aval dele, precisa do aval dele, da esposa, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, a gente está tentando responder as perguntas, mas elas vão fazer análise individualizada de cada caso, né? Só deixar isso bem claro. que sou solteira e não tenho filhos. Além dos meus pais e irmãos, poderia colocar sobrinhos ou até mesmo outra pessoa sem relação familiar? Doutora? Pode, pode. Não é recomendável, mas pode. Porque o objetivo é planejar, é fazer o planejamento patrimonial, né? sucessório também. Então, assim, não faria muito sentido, né? Colocar terceiros. Tem o Valdir Sombra. E se for para a administração de meus imóveis, pode ser parte dos herdeiros? Não entendi a pergunta, né? Vocês entenderam? Sim, entendi. Ele quer dizer, no caso, ele tem imóveis que ele utiliza para alunel, é isso? De repente, seja, né? Pode, vai constituir uma holding. De qualquer coisa que você tiver de bem, você pode constituir a holding. Se tiver um único bem, você pode constituir a holding. 50% da sua legítima, você doa para quem você quiser. Os outros 50. 50% do seu patrimônio, você doa para quem você quiser. Os outros 50. 50% da legítima. Isso, exato. Luiz Carlos, podem ser colocados cotas em nome de titulares além dos herdeiros legais? Pode, foi o que eu acabei de dizer. Acabou de ser respondido. É possível integralizar bens financeiros como ações e fundos sem que seja necessário a sua venda ou resgate? Sim, vai passar. Qualquer tipo de patrimônio quantificável, né? Pode colocar em nome da sociedade. Agora, a tributação em títulos financeiros ela é um pouco mais complexa, né? Em tese, ela é um pouco... É, o que que eu contei? Ela é mais poderosa, mas existem, assim, de repente, algumas formas de fazer isso. O que a gente aconselha em relação a isso, né? Investimento. Quando se trata daquelas ações que você não vai fazer day trade, não vai ficar comprando e vendendo, a gente coloca na holding cofre. Mas quando tem essa questão que a pessoa quer ficar todo o tempo vendendo, comprando, a gente não aconselha. Porque, pelo mesmo motivo que você acabou de falar, que a tributação é muito mais onerosa e traz um risco. É uma coisa de risco, né? Então, é o que a gente, normalmente, né? A gente tenta conversar com o cliente e analisar o caso. Perfeito. A Magna... Os custos para constituir a holding com um imóvel totalmente registrado em cartório, com os impostos em dia, fica mais em conta? Sim, porque se o seu acervo patrimonial está todo ordenado, você vai pagar menos horas de trabalho dos advogados, né? Então, fica mais barato nesse aspecto. E mais salary também. Perfeito. Acho que acabaram as perguntas, então foi bem interessante o tema, né? Eu queria passar também a palavra ao nosso gerente jurídico, né? O doutor Marcos de Lara. Ele vai falar mais ou menos como que vai funcionar esse trâmite interno, né? O nosso procedimento administrativo, né? Vamos dizer assim. Doutor Marcos, por favor. Está sem áudio. Está sem áudio. Doutora Ellen, doutora Kelly, doutora Isabela, bom dia. Doutor Fábio, bom dia. Reginaldo, bom dia. Fábio, só queria a sua permissão. Eu recebi três ou quatro perguntas por WhatsApp aqui. Eu gostaria de só colocar para tentar esclarecer, talvez, se fosse possível. Uma delas já foi resolvida. Doutora Kelly comentou na sua apresentação o holding puras e mistas. O que significa uma e o que significa a outra? A holding pura é a holding onde não há o desenvolvimento da atividade econômica. A gente criou a... Você cria a holding só para administrar mesmo aquele patrimônio, está ali, mas você não tem imóveis de onde decorram alugueres, você não tem nenhuma atividade comercial dentro da holding. Explico, gente, que isso não impede a pessoa de vender algum bem dali e transferir. Não é isso. Não é uma atividade... Não tem atividade econômica de forma principal. E a holding mista, ela tem, além das características da holding pura, ela tem esse aspecto do desenvolvimento da atividade econômica, que é o caso de você ter o imóvel que você tem como frutos alugueres. Ou qualquer outra empresa. De certa forma, a senhora já tinha respondido, mas não com esses termos que eu vou colocar no início. Então, ficou mais claro ainda. Está sério. Falou-se no início, eu acho que foi a doutora Isabela que falou, em termos de abertura e fechamento de empresas. Perfeito? A dificuldade de abrir e fechar uma empresa. No fechamento de uma holding, digamos, que é se extinguir a holding, qual é a dificuldade de se extinguir e fazer o encerramento das atividades? Ou atividade, se assim, pode ser dito? Extinguir a empresa, a holding. Como a pergunta é empresarial, eu vou me atrever a responder também. Bom, o trâmite, gente, é o trâmite de qualquer empresa. É um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Claro que vai ser mais simplificado, porque você não tem a atividade econômica. E se tiver atividade econômica, é como uma empresa normal. Ou seja, tem que estar tudo em ordem, tudo em dia, tributação paga. E aí, a gente pede a baixa do CNPJ e normalmente isso é feito pelo contador. Porque o empreendedor é só o fisco, se não tem atividade econômica. Isso. Já é muito. Já é muito. Uma última pergunta, voltando à questão do herdeiro necessário dentro da formação da roda. A primeira pergunta que parece, vou desdobrar em duas, dá para deixar bem mais claro. É, vou montar uma roda, tá? Eu tenho uma cela familiar de cinco pessoas. O casal, mais três filhos. Todos têm que assinar ou não é necessário? Como é que é a pergunta, Marcos? Como é que é? Na abertura da holding, por exemplo, no seu caso, Fábio, você tem duas filhas menores de idade, tá? Para a abertura da holding, você tem que assinar, sua esposa tem que assinar e suas filhas são representadas ou não é necessário de ninguém assinar isso? Os menores são representados. Os menores, eles podem compor o quadro societário de qualquer empresa, desde que devidamente representados, tá bom? Ok. então, nesse caso, ou o Fábio vai representar, ou, Fábio, me permita pegá-lo de exemplo, tá? Ou o Fábio vai assinar pelas crianças, perfeito? Ou um terceiro, um terceiro instituidor do patrimônio. Vamos desdobrar a pergunta agora para o herdeiro necessário. Todos são maiores e capazes. Continua a célula familiar de cinco. Eu sou mais rebelde, digo assim, não quero participar. Bom, ele vai ter que estar enquadrado lá dentro, mas vai ter uma cláusula resolutiva dizendo que ele só vai receber a cota dele após o falecimento. Aí ele, se tiver mudado de ideia, passa a participar da hold ou ele transmite para os demais herdeiros, vendendo ou abrindo mão, mas isso só vai, ele só vai conseguir ter uma, essa decisão dele só vai ter algum efeito após o falecimento do instituidor do patrimônio. Deixa eu agora, deixa eu fazer, eu complementar a pergunta, doutora, que ela me permita. Nesse caso, com o óbito do instituidor, tá? Ele estava fora da hold e ele tem direito a se habilitar na cota da hold ou ao patrimônio que estava dentro? Na cota. Na cota. Na cota que foi destinada para ele. Ok, 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 seria isso, as minhas perguntas seriam essas aqui. Agora, só comentando aquele aspecto que o Fago falou, a nossa ideia de passar para vocês o agendamento seria feito via núcleo jurídico, que pode ser feito pelo e-mail consuleges arroba cindileges ponto org ponto br, pode ser feito pelos telefones 3214 7301 ou 3214 7339 ou ainda pode ser feito pela plataforma do Cidilege Mais. Qualquer um desses três meios, nós faremos a contato com o filiado que interessar na consulta, iremos fazer o agendamento e a parícia segue os termos normais dos e-mails e mensagens de WhatsApp que são colocadas para o atendimento. Nesse primeiro momento, ainda vivendo uma situação de pandemia que vem crescendo o contágio ultimamente, infelizmente, somente se o filiado realmente quiser o atendimento presencial, senão nós vamos trabalhar no primeiro momento pelo atendimento virtual. Ok? Então, repetindo, pelo consuleges arroba cindileges ponto org ponto br, pelos telefones 3214 7301 ou 3214 7339 ou pela plataforma Cidilege Mais. E ficamos aqui à disposição tanto dos nossos filiados como das autoras para qualquer encaminhamento. Obrigado, obrigado a todos. Eu gostaria só te complementar que na nossa live temos sindicalizados e não sindicalizados, certo? Que casos não sindicalizados, eu gostaria de saber, doutor Marcos, se os não sindicalizados podem nos procurar diretamente ou se precisam passar por vocês, como que ficaria essa situação? Eu já estou recebendo algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. Por força de contrato que vai existir entre o escritório de vocês e o sindicato, não existe uma restrição em termos de atividades restritas para vocês não atuarem em outras áreas, mas dentro da Câmara Senado PSU o ideal é que passe por nós para que for a certeza de atendimento. Ok, então os não sindicalizados que estão nos acompanhando, vocês podem estar procurando a Macedo Baquia aplicar e nós teremos um imenso prazer em recebê-los e os sindicalizados, nós também os receberemos através do contato. Desculpe, doutora Kelly, vou fazer uma correção, me permita, servidores da Câmara Senado PSU obrigatoriamente tem que passar pelo sindicato. Sim, sim, isso mesmo. Ok? Perfeito. Então, vamos encerrando. Doutoras, foi um privilégio ouvi-las, quero agradecer a participação de todos, em especial a nossa, está debutando agora o nosso vice-presidente, o Edinaldo Coutinho, que quis participar da nossa live. Obrigado, Lembrando também mais uma vez que todos os questionamentos podem ser esclarecidos lá em contato com o consulês. As doutoras se comprometeram agora a fazer um material, a gente vai estabelecer conjuntamente com o sindicato e o lege orientando todas as dúvidas. Reginaldo, meu amigo, alguma palavra para encerrar a live? Fábio, doutoras, Marcos, parabéns, realmente estou debutando hoje, minha primeira live com vocês, vocês já estão mais do que craques, eu ainda estou iniciando e gateando, mas eu quero aí reforçar as felicitações, várias pessoas comentaram no chat pela profundidade, pela clareza de como abordaram o tema, acredito que os nossos colegas ficaram muito felizes, alguns pediram aqui para que o material esteja disponível, inclusive aquela planilha, concordo, e reforçando o que o Marcos já colocou, é mais um benefício para você que é afiliado, nós, sindicatos, temos aí trazido temas que são relevantes, são do interesse da nossa categoria, nós servidores das três casas, Senado, Câmara e TCU, nós não somos reativos, sempre somos proativos, e esse tema reflete exatamente essa nossa percepção e esse nosso pensar coletivo. Então, você que ficou interessado, os contatos estão aí, entre em contato, converse conosco e tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar um modelo que seja mais apropriado para o seu planejamento sucessório. Obrigado às doutoras, meus parabéns, parabéns Marcos, parabéns meu diretor Fábio. Obrigado. Doutoras, alguma consideração final? Não, gente, só o agradecimento mesmo. Perfeito. Eu tenho só uma consideração a fazer, como a Kelly, a doutora Kelly, que ele falou, essa é uma decisão para ontem, para hoje, porque o que acontece muito é depois que o detentor do patrimônio falece, entra muita gente aqui no escritório, não, doutora, vamos fazer agora, Rode, vamos fazer. Não, aí já não pode mais. Realmente, é um planejamento e é uma decisão para hoje. Então, vamos refletir sobre isso e tomar uma decisão. Perfeito, doutoras, um abraço a todos e um bom dia. Bom dia, tchau, tchau.